Algumas empresas já nasceram na era digital e só existem porque existe a web. Outras empresas, a maioria deles, nasceram antes da transformação digital. Algumas se adaptaram e se adaptaram muito bem. Outras têm dificuldades em se adaptar e se programar para esse processo de comunicação digital. Outras, teimosamente, não querem nem abrir os olhos para o fenômeno digital. Eu sou o professor Rubens Yoshida e vamos falar a respeito do empreendedorismo na era digital. Para você entender um pouquinho sobre essa questão de estarmos na era digital ou estarmos com o ligado na internet, é preciso entender um pouco o consumidor. Muito bem, o consumidor é o mesmo, aqueles que nasceram na década de 50, 60, 70, 80, com aqueles que nasceram já na era digital a partir de 90 até a atualidade. Este consumidor é o mesmo, seja comprando numa loja, num shopping, num grande corredor comercial ou através dos computadores e celulares, fazendo o e-commerce ou mobile commerce. O que é diferente para eles é a receptividade dessas informações, o nível de influência do conteúdo, a mobilidade, a rapidez, a praticidade das soluções de resultado, seja em pesquisas, por informações ou nas suas aquisições. Então, nós levamos em conta a tecnologia à novidade. Além da grande quantidade de ofertas através dos meios eletrônicos, principalmente os aplicativos celulares. A internet, você verifica a possibilidade de pequenas empresas surgirem e passarem a assustar os grandes empreendimentos. Basta entender que a Amazon não existia há 30 anos atrás e hoje é a maior validista do mundo. A Alibaba ou Aliexpress, uma empresa chinesa que juntou todos os fabricantes de produtos chineses que exportam para o mundo todo, colocou num só portal e fez o maior trade marketing do mundo. Esta empresa também não existia há 30, 40 anos atrás. E as empresas gigantes que existiam, lembra delas? Mesma, Mapping, essas daí já se foram. Entendeu? Muito bem. Você não está acompanhando o crescimento do fenômeno digital? Você precisa começar a perceber alguns números. Olha só. Em 2016, foram 94 bilhões de reais faturados no e-commerce. Em 2017, 112 bilhões de reais. Em 2018, esse número pulou para 133 bilhões. Ou seja, ele só cresce a taxa de 18% a 20% ao ano. O seu negócio cresce a essa taxa? Tem algum problema. Então, se você é um empreendedor que hoje faz, por exemplo, vendas ou atendimento no seu bar, no seu restaurante, vende uma pizza, por que você não está na internet? Precisa estar na internet. A internet é um lugar onde todo mundo vai buscar. Pior ainda, os nossos clientes estão morrendo. E aqueles outros novos estão surgindo. Os filhos desses clientes. Os netos, eles já não procuram mais num catálogo de lista amarela. E nem vai buscar numa revestinha de bairro a sua existência. Ele vai buscar isso na internet. Olha só. Principalmente procurando via celular. O Brasil é o país com maior faturamento entre os países da América Latina. 36% da nossa população é digital buyer. Ou seja, 211 milhões de brasileiros. Desses 211 milhões, 36%, ou seja, 76 milhões são compradores via digital. Esse é um número gigante. Você quer um cliente que esteja na sua porta ou quer que ele vá buscar você? Então, a ideia é o seguinte, você quer vender, vai vender aonde? O maior shopping hoje chama-se Google. Porque as pessoas vão buscar aquela solução, aquele produto, aquele bem, aquele serviço via internet. E vai buscar isso no Google. Se já não ter site, já é uma preocupação não estar na internet, até porque você precisa ter um bom domínio. Ou um domínio que leve o teu nome, a tua marca, que represente a tua empresa. Imagine, então, estar fora das redes sociais. 53% das compras são impulsionadas, são influenciadas por publicações no Facebook. 32% através do Instagram, 11% no YouTube. E olha, está crescendo o WhatsApp. As pessoas compram via WhatsApp. Ou são impulsionadas ou influenciadas com o conteúdo que se alastra via WhatsApp. E aí, muitas empresas têm colocado a sua central de atendimento também linkada com o WhatsApp. Você tem o WhatsApp na sua empresa. A sua empresa é simplesmente uma padaria, um açougue, um varejo no interior do Brasil. E não tem nada disso. Então, por que não comece a inovar? Melhor ainda, numa cidade, numa região onde você está sozinho. E você tem um bom site, tem uma boa rede de comunicação, uma rede social. Isso vai te ajudar a se posicionar junto ao seu público. E o que mais impressiona agora e vai te assustar é que 63% dos consumidores móveis compram através do seu smartphone, ou seja, do seu celular. 61% já reencomendaram algum produto ou serviço via WhatsApp. 53% dos pesquisados gostariam de fazer pagamentos e transações via WhatsApp. Olha só a tecnologia motivando ou modificando o consumo, o hábito de consumo das pessoas. Isso é Brasil. Isso não é lá fora. Isso aqui é no Brasil. E quando se trata no Brasil, a tecnologia atinge tanto uma grande capital como São Paulo, como uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. Isso acontece a todo momento. E essa tecnologia, essa inovação, não demora muito para chegar aos centros ou pequenos centros. E isso começa a modificar a sua estrutura de vendas. É importante ter um bom vendedor? É, mas é importante você entender qual é a relação entre esse vendedor, a sua marca, a sua empresa e os internautas. Olha só, mais informações de relacionamento com as empresas. 55% utilizaram o WhatsApp para se comunicar com as empresas. E o mais difícil ainda de estar na internet é produzir conteúdo relevante a respeito do seu negócio, da sua empresa, da sua marca para os seus clientes. 59% dos internautas já deixaram de seguir uma marca nas redes sociais, porque consideraram conteúdo ofensivo ou inadequado para eles. Aí, conversando com o Sr. José, dono daquele emporio no interior do Brasil, e ele pergunta assim, quando nós tornamos digital, né? Quando que nós passamos a ser digitais? Tem gente que já nasceu na era digital, né? Quando esses consumidores se tornaram, então, digital? Quando o acesso da tecnologia ficou muito barato e fácil através dos computadores e celulares? O alinhamento desses dispositivos e uso de aplicativos aumentaram as vendas de redes de lanchonete como Burger King e McDonald's, além de descontos especiais e ofertas diárias que ajudam na escolha do seu lanche, da sua refeição, aumentando a frequência e o consumo. A internet mudou o perfil desse consumidor, criou possibilidades de resolução de tarefas no dia a dia de forma online. Você já precisou de algum encanador de guincho, de um motoboy, entre em contato como? Através do celular, via Google. E aí, é um WhatsApp que vai, é um WhatsApp que volta e você contratou já o serviço. A internet apresenta resultados de pesquisa e buscas, informando melhor sobre os produtos, prazos de entrega, ofertas e promoções. Análise e as opiniões de outros consumidores de empresa ou de produtos e serviços. Tudo isso está à disposição. Você vai comprar alguma coisa de alguma empresa? Procure lá. Se aquela informação, se aquela empresa tem alguma reclamação. Já reparou, você que é empreendedor, que recebeu de herança do seu pai, seu pai recebeu do seu avô, aquela loja, aquele empreendimento, aquela empresa, aquele escritório de contabilidade, de advocacia. Muito bem, há quanto tempo você que faz pesquisa de voos, de hospedagem, de quarto, você não consulta um agente? No começo desse século, só era possível através de um agente. Hoje, todo mundo tem acesso à consulta de voos, disponibilidade de quarto. Se você não conseguir um hotel, a Airbnb tem hospedagem pra você. Isso significa que nós mudamos o comportamento de consumo. Nós temos um perfil totalmente diferente na hora de consumir. Olha só, o consumidor é mais imediatista, quer resultados de acesso ao conhecimento mais rápido, pesquisa na internet a respeito das soluções. Esse consumidor também é altamente influenciado. As novas informações, imagens, vídeos, áudios, textos, influenciam diretamente a intenção de compra desse consumidor. Esse consumidor, ele trabalha mais com postagens relevantes, referentes ao produto, à solução, à aquisição, são bem aceitas e criam justificativos racionais para que elas possam comprar. A classificação e comentários de outros consumidores são relevantes. Clientes, clientes, usuários que já o compraram e opinam, essas informações são pertinentes para que o consumidor tome a decisão de compras de forma racional. Olha só, esse consumidor é mais poderoso. Por quê? Com as possibilidades de opinar, elogiar, avaliar, compartilhar suas experiências de compra, ficou muito poderoso na capacidade de influenciar outros seguidores, outros consumidores, amigos, parentes de páginas sociais. Eles praticam seus poderes a todo instante. Basta visitar seus perfis em redes sociais e vão encontrar imagens de pratos, viagens, saguão de hotel, produtos adquiridos e outros conteúdos que de alguma forma ajudam no processo das vendas. E quem é seguidor ou amigo deles, passam a dar relevância a esse tipo de informações. O contrário também funciona. Se houver um descontentamento em relação ao produto ou serviço, esses consumidores têm o poder de influenciar suas opiniões de forma negativa. Esse consumidor também é mais prático. O mesmo relacionamento que ele tem com as pessoas no mundo digital, espera ter com as marcas e empresas que apresentem ofertas ou promoções. têm um relacionamento exclusivo com ele. Esse novo perfil de consumidor, além de modificar o comportamento desse consumidor no geral, modificou a forma como as pessoas, as empresas, as marcas, se relacionam com os clientes e consumidores, exigindo a aplicação de inteligência artificial, algoritmos, modelos preditivos e consumo de consumo. análise de dados e comportamento na hora de comprar, monitoramento constante desses consumidores, investimentos em tecnologia e inovação. Se tudo isso, uma grande marca, um grande e-commerce já apresenta para o cliente, imagina nós que temos um pequeno empreendimento na qual ele simplesmente funciona quando a porta se abre. Então é preciso você começar a pensar de como modificar o seu empreendimento. Você é dono de um restaurante? Ótimo! Tenha um bom site. Abra a possibilidade de você começar a fazer delivery via iFoods, Rappi e outros dispositivos que tem no mercado. Segundo, você tem rede social para postar aquilo que você produz? Então comece a fazer isso. Se você é um varejista, se você trabalha com moda feminina, é um prato cheio para você começar a postar e começar a fazer com que seu empreendimento físico também tenha presença digital. Através do curso de gestão para empreendedores e dos vários temas que nós vamos abordar, você vai se posicionar na era digital e vai saber como ter e obter longevidade para a sua empresa, sua marca, seu empreendimento. Eu te convido a acessar os nossos cursos, os nossos temas. E aproveite ao máximo as dicas, os ensinamentos, os conceitos e conteúdos dos professores que trabalham na era digital. Convido você, então, a acessar a cada um desses temas. Eu sou o professor Rubens Yoshida e falo sobre comunicação e marketing digital. Aguardo você nas nossas aulas! Aguardo você nas aulas!